Bom, amigos, juntando os benefícios do açafrão, eu vou colocar a nossa pimenta rosa. Os benefícios da pimenta rosa, as suas sementes, são ricas em vitamina A, vitamina B1, B2, vitamina C, vitamina E, além de cálcio e ferro. Bom, encontramos potentes antioxidantes na planta. Esses princípios ativos retardam o envelhecimento das células que estão relacionados a menor risco de doenças degenerativas. Então, amigos, o sabor da pimenta rosa é adocicado e perfumado. É um sabor exótico. Então, muitas pessoas pensam que ele tem ardência. Não tem, tá? E a pimenta rosa, ela é também utilizada para prevenir doenças e auxiliar no bom funcionamento do organismo. Estimulando, assim, naturalmente, a perda de gorduras do corpo. Portanto, o uso da pimenta rosa emagrece. Juntamente com o açafrão, que vai ajudar na queima da gordura também. Bem, muitas pessoas utilizam o açafrão juntamente com a pimenta preta, que é a pimenta do reino. Mas eu recomendo a pimenta rosa. E agora eu vou fazer, aproveitar o liquidificador, tá? Com ainda uma poeirinha do açafrão. E vou bater essa xícara de 200 ml de pimenta rosa. Ó, ele ainda tá sujinho. Sujinho não, né, gente? Ó. Vou colocar aqui e vou fazer... E vou bater essa pimenta rosa. Bom, amigos, a pimenta rosa triturada. E os benefícios dessa pimenta? A pimenta rosa é rica em vitamina A, B1, B2 e vitamina E. Esses compostos de vitamina atuam nos bons funcionamentos dos olhos, memórias e também na linguagem. Também é rica em vitamina E, um nutriente antioxidante que atua no bem-estar do corpo, prevenindo assim o desenvolvimento de doenças, né? Então, a pimenta rosa previne vários tipos de doença. Rica em vitamina C, componente fundamental para quem busca por mais ânimo, fortalece o organismo, agindo quanto a gripes, resfriados, auxilia também na absorção do ferro e ainda é um poderoso antioxidante, sendo capaz de evitar várias doenças. Então, pessoal, é um mix que eu resolvi fazer, pra mim, estou compartilhando com vocês, tá? Então, a pimenta rosa, ela é fonte de fibras e minerais. Fonte de fibras e minerais como o cálcio, o ferro, assim ajuda na anemia, fortalece os ossos e os músculos. Tudo que eu estou precisando, gente, ó. A pimenta rosa também tem substâncias capazes de prevenir o câncer, outras doenças como o Alzheimer, por ter grandes quantidades de antioxidantes, substâncias que combatem os radicais livres, assim sendo, atua no sistema imunológico do organismo, defendendo o corpo contra possíveis modificações nas células. Então, amigos, bora lá comer pimenta rosa, que não é pimenta, tá, gente? É uma frutinha. Então, eu fiz esse mix, tá, do açafrão. O açafrão tá pronto. A pimenta rosa, eu bati ela agora e ela deverá secar um pouco, como vocês podem ver, ela está úmida, tá? Então, ela vai, eu vou deixar, eu vou retirar o açafrão, vou guardar e vou espalhar a pimenta rosa para que ela possa secar, porque ela ainda está úmida, ó. Então, isso aqui, gente, é tudo de bom. Eu vou apresentar para vocês como consumir essas duas maravilhas associadas, que é tudo de bom para a saúde. Eu vou apresentar para vocês como consumir essas duas maravilhas associadas. Eu vou apresentar para vocês como consumir essas duas maravilhas associadas. Eu vou apresentar para vocês como consumir essas duas maravilhas associadas. Eu vou apresentar para vocês como consumir essas duas maravilhas.